O presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje quinta-feira, em Luanda, o embaixador americano em Angola, Tulinabo Muxinjo, com quem abordou aspectos relativos à cooperação entre os dois países. A saída da audiência, realizada no Palácio Presidencial, o diplomata americano disse à imprensa que o encontro insere-se nas trocas periódicas com o governo angolano. Assim, nós começamos com a relação bilateral, discutir a relação bilateral e o crescimento desta relação. Nesta área, eu queria focar sobre o lado do nosso pilar de engajamento, o pilar da prosperidade, a prosperidade partilhada, para como nós, ambos os países, como nós podemos continuar a aumentar a prosperidade pelo povo angolano e o povo americano. Neste sentido, eu estou a focar os nossos esforços, esforços da embaixada, sobre a diplomacia comercial, tentar atrair investimentos privados aqui, companhias americanas privadas que possam vir aqui a investir. Informou estarem a trabalhar com o grupo Carrinho, justificando que o corredor do Lubito não envolve só o caminho de ferro. Falamos também sobre o corredor do Lubito. Vocês já estão a seguir este assunto. O corredor do Lubito, a primeira fase que é entre Lubito e Luau, na fronteira do DRC, isso é mais ou menos mais de 250 milhões de dólares, financiado pelo nosso DFC, Development Finance Corporation. Mas vai ser mais de 250 milhões de dólares. Neste sentido, também, nós estamos a trabalhar com o grupo Carrinho, porque na área do corredor do Lubito, não só o caminho de ferro, mas também o desenvolvimento da área, do corredor. Assim, nós estamos a tentar ver se nós podemos associar-nos com alguns, o setor da agricultura. A questão do leste da RDC dominou igualmente o encontro, sobre o qual manifestou a disponibilidade dos Estados Unidos da América de continuar a apoiar os esforços de Angola e o processo de Luanda para a pacificação deste país. Considerou a liderança do presidente João Lourenço muito importante e manifestou que os Estados Unidos da América caem que continuem a trabalhar no processo de pacificação da região.